Oi gente, tudo bem com você? Gente, hoje vamos fazer uma receitinha maravilhosa e eu tenho certeza que você vai se surpreender com a nossa receita Né quem? Né! É uma receitinha simples, fácil, que não toma muito tempo e não faz aquela sujeira toda na cozinha Bora pra nossa receita? Mas antes de começar a receita, gente, por favor, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito Ative o sininho para receber as notificações E deixe um like nesse vídeo, assim você vai estar ajudando muito a fortalecer o nosso canal Hoje a nossa receita é um delicioso doce caseiro Para a receita vamos usar 200 gramas de amêndoas Pode usar essa também, eu só não vou usar dessa porque o que eu tenho aqui é muito pouco 130 gramas de uva passas 20 gramas de coco em frocos 2 colheres de sopa de mel 15 gramas de nozes 100 gramas de chocolate ao leite 1 colher de sopa de óleo No processador ou liquidificador coloque amêndoas A uva passas O coco em frocos E o mel E vamos bater por 2 minutos Aproveito para pedir para vocês, por favor, dá uma passadinha no nosso canal Japão Afora É um canal onde a gente mostra o nosso dia a dia aqui no Japão Com uma colher, vamos pegar pequenas poções Vamos colocar na mão e vamos pressionar E vamos enrolar igual brigadeiro Você pode fazer maiores ou menores, do tamanho que você quiser E vamos levar para o congelador por meia hora Bati as nozes até ela ficar assim Vamos pegar o chocolate Cortar ele em pedaços pequenos E derreter ele em banho-maria Ou no micão-ondas por 1 minuto Vamos colocar uma folha de papel Para não riscar o fundo da frigideira Chocolate derretido, vamos adicionar o óleo E vamos misturar bem Retire do congelador os docinhos Junto ao chocolate, adicione as nozes Mexa bem E agora é só banhar todo o docinho no chocolate E olha como fica lindo Dá para você fazer para o aniversário Ou em outras datas especiais E agora é só levar à geladeira por meia hora Você também pode saborear ele sem colocar o chocolate É uma delícia Receitinha simples, prática, deliciosa Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir o nosso vídeo E fiquem com Deus!